Nesta segunda, sátira e humor inteligente com os personagens de Jô Soares, Washington e Jefferson. Não compreendo, esta casa que existe todo operário. Seu Américo, o caixa honesto. Seu Américo, como é que vale o caixa? As dicas de William B.C. Grande agitação no mercado financeiro hoje. Cloé, a gerente sigilosa. Viu como eu sou sigilosa? E o Rochinha. O que a Liliane viu em você, rapaz? Esqueça tudo e veja o gordo. Nesta segunda, às nove e meia da noite. Procura, procura, acha aqui.